Eu faço sangue Sabe, amor, até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arde e atreça dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna A nossa cama reclama Do nosso eterno espreguiça No colo da bem-vinda campanheira No corpo do bendito violão Eu faço sangue, amor, a noite inteira Não tenho a quem prestar satisfação O trânsito contorna 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 Eu sou psicofárdia Debaixo do meu cobertor de mão Eu passo o som de amor até mais tarde E tenho muito som de manhã Um Joel Obriga Um Joel Obriga Um Joel Obriga Obrigado.